Bom, e agora? A nossa querida demorou, ela tá de férias, curtindo o sol de Sossimbra, mas ela não deixou os nossos telespectadores desamparados de jeito nenhum. Ela gravou alguns conselhos sentimentais que você vai conferir a partir de agora. O Flávio Zane, você que é a voz do Além do Aquim, o que será que ela tá fazendo nessas férias a nossa demorou, hein? Oi, Hernandes. Olha, eu acredito que ela esteja aproveitando as férias dela em Sossimbra, porque ela é uma celebridade, mas tomando sol. Eu sei que o quintal da casa dela em Sossimbra é bem grande, tem um pomar. Ela deve estar aproveitando esse quintal em Sossimbra. Ah, tá. Você acha que ela não está tirando foto na estátua dela lá? A estátua dela foi removida. Ah, foi removida. Ficou quanto tempo a estátua dela? Você consegue se lembrar? O quê? Uma hora, duas horas a estátua dela? Ah, não. Deve ter talvez duas horas. Duas horas, um máximo. Ela foi retirada porque ninguém foi tirar foto na estátua e foi colada muito pouco. É, foi uma decepção. Foi uma decepção. Aí não teve jeito, derrubaram a estátua. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos começar com a pergunta agora da Juracy. A Juracy é da cidade de Oswaldo Cruz. Alô, Oswaldo Cruz, um abraço pra todos aí. Ela disse que passa o dia. Olha só a pergunta, hein? Ela passa o dia limpando a casa. Aí o marido chega do trabalho, suja tudo. No minuto, pronto. Tá tudo danado. E ela tá preocupada, briga com o marido toda hora. Demorou. E ela pergunta, o que é que eu devo fazer? Demorou. Haja paciência, hein, Juracy? Sabe o que acontece aí? Seu marido tá mal acostumado? Você ajudou a acostumar ele mal, viu? Porque assim, toda vez que você vai lá limpa, ele entra em casa e suja, você vai lá e limpa de novo, né? Não. Deixa sujo. Entrega um rodo, um pano na mão dele, deixa ele se virar, porque ele tem que ter responsabilidade. A casa não é só dele, é de todo mundo, então ele gosta de casa limpinha? Tem que ajudar a manter a casa limpinha. Primeira vez que você fizer isso, ele vai mudar o comportamento dele. Se ele não mudar, aí você vê a questão da separação, né? Porque não é fácil. Ai, eu gostei, né? Se não mudar, muda ele, né? Muda ele. É isso mesmo, Juracy. Coloca o seu marido pra limpar o que ele sujar, tá? Se você acostumou ele mal, agora é a hora dele aprender a fazer o certo, que é valorizar o seu trabalho em casa. Aliás, as donas de casa que estão me vendo agora, todo o meu carinho, todo o meu respeito, viu? Palmas pra vocês, porque as donas de casa trabalham, gente. Ainda mais nessa época aí, não é fácil não. Muita coelha e tal. Mas muito bem, agora nós vamos pra segunda pergunta. E qual é essa segunda pergunta? Vem do Clésio, de Votuporanga. Alô, Votuporanga. Ele disse o seguinte, olha só, demorou. Ele disse que perdeu o emprego e está morando com a sogra. Mas eles não combinam, não. Não tem jeito. Vivem brigando, 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 brigando. O que é que ele deve fazer, demorou? E agora, atualize esse currículo rápido. Entra em tudo quanto é site de emprego e vai arrumar emprego. Por quê? Você está na casa dela, então você tem que dar uma segurada na emoção e tentar não brigar com a sogra. Porque assim, eu sei que a situação é complicada, né? A gente está passando por um momento complicado, mas você tem que controlar os seus impulsos. Pensa que a sogra, que você chama de véia, é mãe da sua esposa, avó dos seus filhos, né? Então, o negócio é o seguinte, procure emprego, mas segura um pouco o nervosismo, viu? Tenta aí achar um ponto de equilíbrio entre vocês dois, faz uma amizade com a sogra. Às vezes esse tempo aí vai servir pra vocês mudarem a relação de vocês, viu? Que sabedoria, né, gente? Que menina, muito sábia, muito sábia. Incrível, incrível. Pronto, rapidinho ela já dá a resposta pra você. Então, continue enviando as suas perguntas pra nossa conselheira amorosa. É só mandar a pergunta ou o seu vídeo. Você pode gravar o vídeo também para as nossas redes sociais, combinado?